Direito de Todos, o informativo diário do Ministério Público Federal. Olá, eu sou Mare Somena e hoje é terça-feira, 20 de abril. Você está acompanhando mais uma edição do Direito de Todos, o programa que traz até você as principais notícias sobre a atuação do Ministério Público Federal. Vamos aos destaques desta terça-feira. Justiça condena empresas de educação por publicidade enganosa. MPF pede esclarecimentos a governadores sobre hospitais de campanha desativados. Acesso à Praia Rasa, em Búzios, Rio de Janeiro, é reaberto por condomínio após acordo com o MPF. O Ministério Público Federal conseguiu a condenação de duas empresas de educação pela prática de publicidade enganosa. Quem traz mais detalhes é Verônica Macedo. De acordo com a condenação, os representantes das empresas foram proibidos de oferecer ao público a prestação de cursos de pós-graduação não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo Ministério da Educação em polos localizados no Espírito Santo. Eles devem pagar R$ 100 mil por danos morais coletivos e ressarcir em dobro os valores pagos individualmente pelos alunos referentes a matrículas, taxas e mensalidades, além de outros custos diretos decorrentes das contratações firmadas com as empresas condenadas. As investigações contra o grupo Ícone e Unigranadal começaram em 2016, quando o Ministério Público Federal recebeu representações de estudantes da instituição. De acordo com eles, após realizarem a inscrição em um curso de mestrado em educação ofertado pela Unigrandal Premium Corporate na modalidade à distância, não conseguiram concluir a pós-graduação ou validar os diplomas. Ao buscar mais esclarecimentos, os alunos receberam informações e documentações falsas apresentadas pelas empresas. Para ter acesso ao direito do ressarcimento, os alunos lesados deverão constituir advogado ou procurar a Defensoria Pública da União para individualmente comprovarem o dano sofrido e pedirem a restituição dos valores pagos. A Justiça também determinou o pagamento a título de danos morais individuais no valor de R$ 10 mil por aluno. De Brasília, Verônica Macedo. E o MPF pediu a governadores informações complementares sobre hospitais de campanha desativados. Débora Raposo é quem dá mais detalhes do pedido. A Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos do MPF enviou documento a todos os governadores pedindo informações complementares sobre a situação dos hospitais de campanha previstos, construídos e desativados nos estados. O pedido já havia sido encaminhado em março, mas os esclarecimentos prestados foram considerados insuficientes. Agora, o MPF pede informações completas sobre as verbas federais e estaduais utilizadas na construção dos hospitais de campanha, com especificação dos valores repassados pela União aos estados e da quantia redistribuída aos municípios. Também deve ser enviada a relação completa dos insumos e equipamentos das estruturas desativadas, com a comprovação da destinação de bens e valores. Além disso, o MPF solicita dados sobre o uso das verbas federais destinadas ao combate à pandemia, informando, inclusive, se algum valor foi utilizado para outros fins. Os governadores também devem apresentar as justificativas para a desativação de diversos hospitais de campanha no ano passado, considerando que a falta de leitos pode deixar pessoas sem assistência adequada, além de representar possível prejuízo aos cofres públicos ou mau uso de verba pública. O MPF fixou prazo de cinco dias para que essas questões sejam respondidas. De Brasília, Débora Raposo. E após um acordo com o Ministério Público Federal, moradores e visitantes de Búzios voltaram a ter acesso à Praia Rasa. A passagem até a faixa de areia havia sido bloqueada por uma cerca em volta de um condomínio. Quem conta mais é Luiz Antônio Silva. Um paraíso redescoberto por muitos estrangeiros que lá fixaram residência. Lindas praias com vegetação natural ainda preservada, incrível mar azul turquesa com águas calmas, porém frias, muito frias, mas que não espantam seus frequentadores. Mas onde está o frequentador? Como ter acesso a esse e tantos outros paraísos beira-mar de uso comum a todos os brasileiros? Pois foi pensando exatamente nisso que o Ministério Público Federal firmou um termo de ajustamento de conduta em outubro de 2019 com o condomínio Pedra Preta Camorupim para liberar a passagem dos pedestres até a Praia Rasa, em Búzios, no Rio de Janeiro, local até então obstruído pela cerca do condomínio. Em vistoria realizada no último dia 14 de abril, o MPF constatou que o acesso foi restabelecido, garantindo assim o acesso público livre, franco e contínuo exclusivamente de pedestres à praia. O custo das obras foi financiado integralmente pelo próprio condomínio, que já existe há mais de 30 anos, e o MP atuava para garantir o trânsito livre no local desde 2010. A reabertura das duas servidões existentes foi realizada em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta, e com isso o inquérito civil público instaurado pelo MPF foi arquivado. Para o Procurador da República, Leandro Mitidieri, responsável pelo inquérito, abre aspas, a questão deve servir como exemplo para qualquer outra situação de vedação de acesso às praias. Fecha aspas. De Brasília, Luiz Antônio Silva. E o Direito de Todos de hoje fica por aqui. O programa tem trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e de José Farias. Esta e outras edições você encontra acessando o mpf.omp.br. Também pode conferir nossos perfis nas redes sociais. O MPF está no Twitter, Instagram, Facebook e também tem um canal no YouTube. Para dúvidas, críticas ou sugestões sobre o Direito de Todos é só encaminhar um e-mail para pgr-radio-mpf.mp.br. A gente fica por aqui, mas volta amanhã sempre no mesmo horário. Até lá. Direito de Todos Uma produção da Secretaria de Comunicação do Ministério Público Federal Doutro Uma produção da Secretaria de Comunicação do Ministério Público Federal